Você aí não conhece um movie dessa? Cara, tá tirando. Quer conhecer? Se liga só. Se liga. É Kevinho, Leo Santana, Leo Santana e Kevinho. Você acredita, Kevinho? Essa é hit, fio. E ô meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. A sua diva eu vou pegar e larararara. A sua diva eu vou pegar e lararararara. Não grava em toque e ela fica com a cadeia, tô balançando, tô balançando. Senta bem, senta bem, então sarra, então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama, por isso que me ama. Cai a aba tão, 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 tão no chão Cai a aba tão, 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 tão no chão Se concentra e senta, senta, tenta, senta, senta Oito solta a batida, seca Não solta, não vá E aí, seca, solta a batida e de novo Desce a raba Não balancei, balancei do mundão Sobe da nada, conta do chuca jogando no chão E novinha chega pra cá, esse é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem Dora o som do carro aí, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias novinhas descer Gostou? É isso aí galera, se inscreve no canal, beleza? Comenta, compartilha com todos os amigos Eu vou mandar descer, eu vou mandar descer Eu já tô vendo